Bom dia pessoal, troca na estrada, vim dar agora o óleo da XRE na Honda, troca do óleo da minha XRE eu faço a cada dois mil quilômetros, o óleo pelo céu da Honda das trinta, não deixe passar de dois mil, sempre foi assim, não deixe passar de dois mil quilômetros do óleo, ai vamos aqui na Honda, aqui no bairro próximo da minha residência, na mesma loja onde eu comprei a XRE, essa minha XRE é 14 modelo 15, já vai com mais de 8 anos que eu tenho ela, comprei zero aqui no novo rumo Honda, pra mim é uma moto que me satisfaz demais, pra minha necessidade, tanto na área dos fazeres do dia a dia, como também de minhas viagens, dos meus passeios né, agora como toda máquina tem que obedecer a manutenção, eu tô chegando aqui, primeiro aqui na rampa, tô falando por mim né, então é isso, agora tô aqui na novo rumo, aqui na área da oficina, galera ali já fazendo a manutenção, é isso aí, daqui a pouco eu volto com mais VG, valeu! Então é isso aí, tô aqui na oficina da novo rumo aqui em Mangabeira, onde eu faço a manutenção da minha moto, então eu vou trocar, é um litro de óleo e o fluido de freio, o filtro de óleo, é o óleo motor e o filtro do óleo motor, vou trocar né, aqui na Honda o filtro original saiu a 115 reais, e o litro de óleo a 50, eu tenho meio litro ali, ele vai aproveitar pra fazer a troca, e assim vai, beleza?